A possibilidade de Timor-Oansir e Austrália atuir a lição presidencial de Nangné. A possibilidade de Timor-Oansir e Austrália atingir a lição presidencial de Nangné. A possibilidade de Timor-Oansir e Austrália atingir a lição presidencial. A possibilidade de Timor-Oansir e Austrália atingir a lição presidencial de Nangné. A possibilidade de Timor-Oansir e Austrália atingir a lição presidencial de Nangné. A possibilidade de Timor-Oansir e Austrália atingir a lição presidencial de Nangné. A possibilidade de Timor-Oansir e Austrália atingir a lição presidencial. A possibilidade de Timor-Oansir e Austrália atingir a lição presidencial de Nangné.